Uma das nômades que a gente entrevistou no nosso livro, que é a Mariana Pimenta. A Mariana, ela era professora de inglês. E ela, num primeiro momento, quando ela morava em São Paulo, ela dava aulas de inglês presencialmente. Aos poucos foi começando a ter alunos online. Mas depois, quando ela começou a viver como nômade digital, teve um momento que ela estava numa cidade que é Valência, ela estava na Espanha, e ela tinha já alguns alunos que ela atendia online, mas ela queria aumentar esse número de alunos. E ela não sabia muito bem o que fazer para aumentar esse número de alunos online. E aí, olha só que estratégia interessante que ela usou. Ela pegou e começou a marcar, publicar na cidade, mais especificamente lá nos fóruns do Couchsurfing, ela começou a falar assim, olha, eu faço encontros presenciais toda sexta-feira nesse bar aqui, para poder fazer conversação em inglês. Então, ela convidou as pessoas para fazer conversação em inglês de graça, presencial. As pessoas iam para o bar e conversavam com ela em inglês. Ela usou o fato de que ela estava naquela cidade para fazer encontros presenciais no primeiro momento. Isso dava para as pessoas a oportunidade de elas conhecerem a Mariana, de elas verem como é que eram as aulas de inglês dela e tal. E aí, algumas dessas pessoas, eventualmente, a Mariana conseguia trazer para serem alunas dela no mundo digital. Às vezes, para você chegar no digital, ou para você começar a fazer uma prestação de serviço no digital, ou até mesmo para vender um produto no digital, vocês podem e devem usar o fato de que vocês estão numa cidade para poder começar a ter contato com algumas pessoas, talvez, num primeiro momento, presencialmente, marcando reuniões com essas pessoas, conhecendo essas pessoas presencialmente, e depois oferecendo um serviço digital. Foi o caminho que ela encontrou e é um caminho relevante. A essência desse detalhe aqui que eu estou falando é a seguinte, não menosprezem o presencial, especialmente enquanto vocês ainda não começaram a viajar pelo mundo. No nosso caso, por exemplo, que a gente está o tempo todo se movendo pelo mundo, o presencial é mais complicado. Qualquer coisa que a gente fizesse que dependesse do presencial, para a gente seria mais complicado. Mas, para a maioria de vocês que estão assistindo aqui, é exatamente o contrário. Qualquer coisa onde vocês possam começar no presencial é mais fácil. E, de repente, vocês podem fazer esse caminho de começa no presencial e puxa, então, para o digital.